O governo federal recuou e não vai mais cobrar o imposto lá para as comprinhas do Shopping, da Shen e do AliExpress, pois é. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo não pretende mais acabar com a regra que isenta transações internacionais avaliadas em até 50 dólares feitas entre pessoas físicas. A intenção de taxar essas transações tinha sido anunciada pelo Ministério da Fazenda e pela Receita Federal na última terça-feira. Só que o presidente Lula, diante da repercussão negativa que trouxe essa taxação, o fim dessa isenção, solicitou que o Ministério da Fazenda recuasse. E em conversa com jornalistas, o ministro Haddad disse sim que o pedido de recuo feito pelo presidente Lula, a equipe econômica, foi atendido. Então, o governo desistiu diante justamente da repercussão negativa que essa medida trouxe. A medida ia resultar em 8 bilhões, né? Eu acho que a medida vai continuar não no sentido de fazer a taxação, mas no sentido de... Melhorar a fiscalização para evitar que exista fraude de empresas aproveitando essa brecha aí das compras entre pessoas físicas. É isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. O governo errou do início. O governo errou desde o início na questão, inclusive, da própria comunicação. Ficou batendo cabeça nessa situação e aí permitiu que várias narrativas fossem feitas. Mas o engraçado disso aí é que a gente viu muita gente que fala em aplaudir e defender a indústria nacional, estava aplaudindo a sonegação internacional. Então, vamos ver como é que vai ficar a partir de agora. Vai se manter isso aí e o governo vai fiscalizar que as empresas não soneguem e façam realmente, se isso valer somente para a pessoa física, o que ficou claro e através, inclusive, da participação até de uma empresa dessas, uma multinacional, é de que elas fraudam deliberadamente. Isso aí, fraudam. Então, não é o consumidor. O consumidor se dá bem nessa história, mas a fraude existe. E essa fraude termina sendo contra a indústria nacional. Mas é isso que se pregou. Mas isso se pregou desde o início. O governo, ele precisa melhorar os seus canais de fiscalização e não prejudicar o consumidor final desses produtos de pequeno valor, até 50 dólares, com uma tributação. Então, parecia mesmo que o governo estava mais preocupado em arrecadar do que em proteger o mercado. É, eu acho que foi a comunicação errada. Realmente, houve uma falha na comunicação. Mas o fato é que em grandes empresas brasileiras, já vem há algum tempo, há alguns anos, questionando o governo federal a respeito dessa situação que o Túlio colocou aí muito bem. Por exemplo, a Luísa, da Magazine, né, Luísa, e outros grandes empresários aqui do Brasil, já tinham feito pressão a respeito disso, por exemplo, no governo de Jair Bolsonaro. Então, não é uma coisa que surgiu agora. É só trazendo essa informação, né, para que a gente coloque tudo na mesa, não é? Isso não começou agora. Não foi o governo de Lula, por exemplo, que do nada quis fazer esse tipo de taxa, não. Já vem uma cobrança de grandes empresas brasileiras, que vem sendo feita há muitos anos já, inclusive foi feita reunião, foi feita reunião com o governo de Jair Bolsonaro, pressionando para que fosse feita essa... E Bolsonaro não aceitou a pressão. Não aceitou, não aceitou. Não aceitou essa na ocasião. E o governo de Lula viu nessa situação uma forma de melhorar a arrecadação, justamente por conta do rombo que existe nas finanças do Brasil. O bom dessa história, na verdade, é que quando a população se mobiliza de uma forma que chama a atenção, os governos cedem. O bom dessa história foi justamente esse detalhe aí, uma medida pronta para ser posta em implementação e houve um recuo por parte do próprio presidente da República. Doze horas e cinquenta e cinco minutos, olha, o Sindicato dos Trabalhadores...